Procurou um lugar bem diferente pra gravar, né? E mais uma vez eu tô indo pro Quintal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Mas hoje é F do A. Pra quem não conhece, muito prazer. Eu sou fã, tá, gente? Eu fiz até um ângulo meio diferente aí. Meio cinema, mas tá craco. Bem, gente, sem brincadeira. Se você é novo ou nova, se inscreve aí no canal. Ative o sininho de notificações. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha. E me segue também lá no Instagram. Fica agora com as notícias. E daqui a pouco... O seu gostosão tá de volta. Bem, pessoal, desse é o Super Hero Girls. Deixem o catálogo da HBO Max. Mas não era, gente, um desenho original da Warner? E o HBO Max não é um streaming oficial da Warner? Entendi, foi nada. Vamos lá. Após remover de seu acervo em agosto animações como K.K.O. Vamos Ser Heróis, Aquaman, Reina Atlântica, Trem Infinito, Poderosas Margem Espadas e Mão Mão, tá? Heróis de Coração, a HBO Max acaba de tirar o catálogo desenho animado The Super Hero Girls. No momento, a primeira temporada da série ainda pode ser contada na Netflix e na TV aberta, o SBT transmite animação no programa Sábado Animado. Oba, Sábado Animado. É, Sábado Animado. Tê, lê, lê. E o Grimmel está na bunda. Enfim, lançado em 2019, pela The Super Hero Girls, é uma provisão da Warner Bros. Animated e da DC Entertainment, com animação realizada pelo estúdio Channel Feeling Entertainment e Bold Media. A série por cento de dois episódios dividida em duas temporadas, tá? Tá aí, viu, gente? Quero saber o que vocês acham aí, tá da saída. É estranho, né, ver o HBO Max tá tirando, né, gente? Essas produções originais ou então pertencentes ao Warner que deveriam estar ali, mas estão sendo retiradas. Não tô entendendo é mais nada. Faz aquele alvete todo de tirar da Disney, de tirar da Netflix, de tirar disso, daquilo. Pode ficar... com essa patacada do seu próprio streaming? Ó. Gente, bora falar aqui de DBS porque o Warner, tá aí, ó, inicia reprise parcial esta semana, né? Infa, ao invés de estrear uma nova série, né, de anime, né, já vai logo pegar o quê? A série pra reprisar. É, né? Eu não sei se é a primeira reprise. Se é a primeira reprise, até ok, né, se passar, depois reprisar, mas tipo, se for a segunda ou terceira, eu acho já bem desnecessária, né? Enfim, o Canal Pago começa a reexibição a partir da saga Goku Back, tá, gente, né? Nesta sexta-feira de 27, o Warner, tá, gente, né, Channel, exibiu que o episódio de Tricompossu sobre seu bloco e anime. Mas quem esperava por uma reprise desde o primeiro capítulo ou mesmo uma nova transmissão de Tricomposser Kai pode ter uma surpresa. Segundo a programação divulgada, o Canal Pago agendou a reexibição da série a partir do episódio 61 na quarta-feira de 28. Ou seja, vai pular 61 episódios pra continuar passando, né? Ô, Deus! Virou o quê? Grobo que só passava a fase mais de boom? Vou te comer! É, vou te... Vou te comer! Sério, fã, que tem um episódio chamado assim? Aham, não tem, Vats? Tem! Eu acho! Inclusive, foi um episódio que passou, tá, gente, no dia... Quer dizer, ia passar no dia do atentado de 11 de setembro, né, de 2001, era isso. Pra quem não sabe, é curiosidade aí. Mas bora finalizar isso aqui, porque se deixar, vocês já sabem. O episódio que a gente não se situa mais ou menos na meio da saga do Trunks do futuro. barro com o Brack. Quando para muitos a série começa a engrenar entre aços. Porém, não temos informação, tá, gente? Não temos informação, na verdade, do que e porquê da reprise começar a partir desse momento. Trabalhou o Super Destroyer no Warner em janeiro desse... Eita puta que pariu! Gente, durou isso tudo? Tem o quê? 300 capítulos? Substituindo o DBZ, cai. Em abril, passou a fazer parte do Estrela de Proc e Anime, na época acompanhado por Pressure, tá, gente? Vale lembrar que a emissora é parte do mesmo grupo do Cartoon, canal que estreou a série quando o Brack de 2017 reprisou a exaustão. Isso deixa a reprise até hoje. E Anime atualmente exibe também Naruto de Segurança Seja Filho de um bom Super, tá? De manhã e à tarde com horários bastante irregulares. Nas quartas-feiras da noite, o Brack exibe Death Note e passa a ter baruto nesta quarta-feira. Atualmente Super vai ao ar do Brack também na TV aberta pelo apanho de dentro do programa mais crítico de Segurança Seja Filho nas madrugadas e aos sábados pelas manhãs, tá? E horário bem grato. Apelos com legendas e a série vai ao ar também no stream via Crucial. Tá aí, viu gente, né? O que vocês acham aí da nova reprise? Né? Vocês acham ok reprisar? Vocês acham já desnecessário? Poderia ter aí, né? Tempo suficiente de procurar coisa nova pra botar? Enfim, comentem aqui, né? Cada um tem uma opinião. Eu acho interessante reprisar pela primeira vez, né? Mas eu espero que ano que vem, que acredito que se durou de janeiro até agora, né? Os episódios inéditos assim. Acredito que... A não ser que eles reiniciarem a partir de abril. Mas aí eu já não sei. Mas tipo, talvez agora só ano que vem pra eles trazerem uma novidade no ianime. Que é um bloco bem legal, né? Enfim. Olha só, Watson. O que foi, fã? Você consegue me dizer quem é essa pequena Mia Colucci? Ai, deixa eu... Peraí, foi a Larissa? Ai, meu amor! Olha, foi ela fazendo o merchandise da Cacau Show, fã. É, né? Agora, olha que foto massa a gente dela. Mas tipo, pra fazer uma foto dessa aqui, meu fio, tem que bater no momento certinho. Vocês acham que vocês conseguiriam bater uma foto dessa aqui? Eu duvido muito que ela conseguiu bater uma foto dessa aqui. Só se o cara ou quem tirou foi realmente muito profícia. Sabe? Porque, gente, uma foto dessa aqui não tem como você tirar. Não tem como não. Você aí, fio, no mínimo, mais cinco vezes pra poder tirar uma foto dessa. Gente, olha a foto desse menino. Desse estilo preto e branco. Gente, eu amo foto preto e branco. Eu amo foto preto e branco. Só que é uma estética que eu mal uso aqui nos meus... Nos meus... Nos meus o quê? Nas minhas publicações. Nas minhas, é o termo, sabe? Nas minhas publicações. Porque eu acho que fica meio estranho. Mas tipo, eu amo fotos preto e branco. Amo fotos de sombra. Amo fotos fazendo assim, esses dois dedinhos que o povo fala que é coisa de fac, entendeu? Não posso falar o restante por causa do YouTube agora porque qualquer coisa o YouTube desmotiza. Não é mais de fac, se é que vocês me entendem, né? Esses dois dedinhos que o povo fala que é paz e amor, né? Coisas mágicas, coisas lúdicas, lua, enfim, eu amo. Ai, ai. Se eu fosse cantor, a estética perfeita, a estética de milhões. Deixa eu ver o que botaram aqui do gel. A gente era só muito novo. Você foi muito longe pra perder o tédio e você me perdeu. Ah, você me perdeu. A música do pirata, se não me engano. Oh, maninha. Tossino aqui. Vitalei. O meu próprio veneno. Mas olha aqui, ó. Olha só, maninha. Oh, maninha. É bonitinha? Oh, Deus. Oh, gente. Algum de vocês dá uma dessa pra mim. Eu vou cuidar com o maior amor do mundo. Fã, oi. Tu se tá louco mesmo ou é que tu brincando? Me entalei, mas aí depois pra disfarçar eu falei que foi engolindo o meu próprio veneno, né? Mas enfim, gente. Ai, 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 ai. Ai, gente. A Ariana de rosa. Se tem uma cor que eu... Gente, a cor que eu mais gosto de ver a Ariana vestida porque eu acho que ela fica a coisa mais fofa do mundo é rosa. Quando eu vejo a Ariana de rosa meu coração fica quentinho. Ela... Gente, eu não sei o que é. Essa mulher de rosa fica linda. Ela já é linda. Mas ela é de rosa. Ou então de roupa branca. Você não tem noção. Ariana, Ariana, use só roupa branca e rosa. Você... Assim, cara. Não, obrigado. Né? Você fica a coisa mais fofa, mais linda. Ó, gente, que coisa linda. Ela com máscara rosa. Ó a cara dela, gente. Ó a cara dela. Ela de máscara. Ó, ela e o boy. Ih, o Dalton tá gordinho, hein? Tá fazendo 69 não, fio? Enfim. Ó o Dalton tá gordinho, hein? Ó o Dalton também com a máscara e com a bolsa rosa. A Ariana toda estilosa. Ela e o maridão, né? Enfim. Aqui foi na... Na saída, tá, gente? Onde eles estão ensaiando, né? Para as gravações agora em novembro do filme Wicked. Pois é, né? Aí, ainda não começou a gravar, não? Que nada. Vai demorar conhecendo essa mulher. Aí, ó. Falei de fotos preta e branca. Eu postei essas fotos aqui preta e branca, biscoitando. Vai lá, viu? Enfim, não é biscoitando não. É mostrando o que tem que ser mostrado, né, amor? Que é a minha beleza. Enfim. Arroba F. Bom dia. Me segue, me acompanha. Curte lá. Manda direct se quiser. Interage os stories. Esse caralho aí é aquato, tá? E também não se esqueça de seguir a manhadofã. Arroba manhadofã. Underline of C. Fala o que foi que sua mãe te ofereceu que nós somos curiosos. Água de coco. O feito recusou. Como é que eu vou... Gente, eu vou parar o vídeo pra beber água de coco? Não vou fazer isso? Vou beber depois? Enfim. E você aí que tá me assistindo é fã da Gabriela Spanik? Muito fã. Porque ela vai voltar? Possivelmente. Porque eu respeitei a valia e a exibição de Coração Guerreiro em 2023. Tá, gente? Coração Guerreiro, eu acho que não tá mais ainda em exibição no canal, né? Delas Estrelas. É uma novela que muita gente eu vi aqui nos comentários dizendo, ai, é uma bomba, é ruim isso, aquilo. Mas, gente, vai se meter lá, passa muitas bombas que é a cara da emissora. Tem umas bombinhas aí também, né? Que é a cara da emissora. Então, eu acho, olhando assim até pelo um, que é uma novela que eu acho que tem perfil, né? Agora, eu não acho que tem perfil de seis e pouca da tarde. Eu acho que tem perfil de umas dezessete, por aí. Não é mais cinco e pouca da tarde. Mas, enfim, vamos aguardar, né? Vamos ver as cenas nos próximos capítulos. Fã, oi, a Gabriela é protagonista, ou mãe dos protagonistas? Eu acho que ela é mãe dos protagonistas, mas eu acho que ela se passa por homem. É um negócio assim. Eu não sei, né? Fica uma tempo de uma manáquia latina, que quando tiver qualquer coisa lá, ele explica. Porque eu, na venda mexicana, não sei muita coisa não. Mas, eu acho que é essa que ela faz a papel de homem. Não sei se ela se disfarça. Tem um negócio meio pequeno, a travessa aí, na história. Fugiu a cor! Especulações apontam que um dos personagens, tá, gente? Protagonista de Polina Moussa deve morrer em cenas que vão aí em outubro. Quem será? Também tem que falar do Marcelo, por causa do livro, né? Que ele morre. E a Luísa fica com Prendatron. Mas, muitas pessoas também estão falando da Glória, ou da Branca, ou de um outro personagem. Enfim, vamos aguardar pra ver quem você quer que morra. Ninguém para com isso. Não seja estraga prazer. Tem que morrer alguém. Gente, a Crente, a Cruz e a Melody saíram no papo durante o programa Cuidado e a Chiquitita. Voltado para as crianças. Olha só, gente. As duas destruíram o set de gravações que teve até guerra de comida. As fontes ainda contam que a briga foi motivada por causa de uma dinâmica acirrada em um quadro. Entenda. Olha, menino, que baixa. Será que esse BD vai cortar? Não corte, não. Disponibilize. Vai ser um grande chamariz. Vai precisar muito engajamento, TVzinho. Não corte essa cena em nome de Jesus. Coloque como extra que nós queremos ver uma caindo em cima da outra, uma querendo dar um tapa na cara da outra, jogar comida. Ah, é uma novela do nosso, praticamente. Uma querendo jogar comida na cara da outra. Cíntia, assim. Ela é um nome que eu acho que eu poderia ter picado nas últimas edições da Fazenda, né? Enfim. Não sei fazer a falsete da Melody, não. Você sabe fazer? Eu não sei, não. Exclusivo do Didiago, tá, pessoal? Arqueira e Sobrenatural deixou a grade do CT. Quem não viu, vai ver. Passa a ser exibido na madrugada de sábado para domingo. Engraçado, né, gente? Quem não viu, vai ver. Tinha a proposta bem legal que era resgatar momentos antigos dos programas do SBT. Agora, sabe o que que tá passando, José Rubens? O que, fã? Lesse. Ritim, tim. Ai, Deus. E garotinhos. Pois é. Você aí que madrugava pra ver Arqueira e Sobrenatural, olha só o que você vai ter. É dizer, é o SBT pensando no seu sono. SBT, gente, sempre preocupado com você. Agora vai botar mais um dia aí de Lesse, rintim, tim. O único dia que não tinha Lesse, rintim, tim, de madrugada. Agora vai ter. Enfim, né, gente? Como não amar a cachorra Lesse? Como não amar o cachorro rintim, tico, seu frio, tua azul? E como não amar os garotinhos, né, gente? Sendo coloridos digitalmente porque o negócio é preto e branco. É de 1922. Enfim, né? O SBT sempre preocupado com o nosso sono. Que coisa boa. Distribuição M.C.A. Left. LEGENDAS PEDRO ESTEVES Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho FOLIAS DE 1938 Enfim, pessoal, em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, Léo Dias publica doce entre aspas repleto de elogios à primeira-dama Michele Bolsonaro, religiosa, discreta, esperta. É esperta lá, eu tenho que admitir, né? Mas também eu não acho, porque se fosse realmente eu não teria aceitado ficar com esse homem, né, gente? Imagina, atenta e uma personagem fundamental para a campanha de Bolsonaro e forma jornalista. Pois é, né, tudo isso e muito mais. Viva Michele Bolsonaro, não é, gente, né? A nossa futura ex, quer dizer, a nossa futura vai se reeleger o Bolsonaro agora, né, no dia 2 de outubro. Tenho certeza. Não é 2023 até 2027, ó. Foca no Bolsonaro. Cara, você também não acha que ele vai ganhar? Né, VG? Com certeza, fã, dia 2 de outubro o Bolsonaro vai ganhar, tenho certeza disso. Pois é, ninguém aqui duvida, né, que o Bolsonaro vai se reeleger. Eu aviso, vocês avisam. Bem, pessoal, depois de divulgar o meu Instagram, o bfbondia, tá, pessoal? Me segue lá, por favor, tá? Vou divulgar agora, tá, gente? O grupo do fã no WhatsApp. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo do fã aqui com alguns inscritos. Se você que tá me ouvindo aqui é inscrito no meu canal, tá, gente? Quer participar, me chama lá no Instagram, o bfbondia, se você tiver, tá? Se você não tiver um Instagram, gente, você vai lá e cria um. Não é bichidade de cabeça, não. Ou então, né, se você não quiser ou não pode, né, porque tem uns pais aí que não... Na verdade, se você for menor de idade, nem pede que eu não vou votar no grupo. Só entra no meu grupo aqui, é uma regra. Tá até aqui, ó, na descrição. Maiores de 15 anos de idade, tá vendo? Proibido adicionar menores de 15 anos no grupo. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então, então seja. Se você tiver menos de 15 anos, é melhor você nem me pedir. Eu não vou colocar, já pra evitar problema. Mas se você tiver, peça lá, tá? Também através do Twitter, arroba, fbondia. Tem também o Quai, que dá pra mandar mensagem. O TikTok também, arroba, fbondia. Like também, arroba, fbondia. Tem o meu Facebook, Daniel Vitor Fá. Ou seja, se você quer entrar, tem como entrar por conta de você ser maior de 15 anos? Ou ter 15 anos, enfim. Olha, 14 anos, eu acho que talvez conversando aqui com os outros ADMs. Que eu sou o ADM principal, mas tem os outros ADMs. E a gente conversa sobre tudo. Talvez de, né? Mas eu não sei. Talvez eu não vou dizer aqui. Ah, vai. Mas talvez. 14 anos, 15 é bem perto, né? Mas enfim. Tá aí. Oi, pessoal. As gravações de um novo filme da Netflix. E pedem a Larissa de fazer Terra Vermelha. Próximo ano das 21. Ô, é, Vatisson. Hoje não é o seu dia. Além do Larissão, com menos audiência do que nos tempos do Imperador e Má do Sertão. E agora essa notícia. É, fã. Tem dia que eu não tenho sorte. Pois é, meu querido. Mas pelo menos você vai ganhar um outro filme da Netflix. É. Eu queria tanto era em Terra Vermelha. Mas quem sabe, gente. Não dá, né? A gente tá falando de uma coisa que vai ser começada a gravar. Sei lá. Em fevereiro. Março. A novela será entre abril e maio. Sei lá. Daqui pra lá. Quem sabe, né? Se se esforçarem, se correrem aí com tudo. Dá pra gravar o filme em quatro meses e já focar na novela? Não sei, né? Bem, pessoal. Põe-se assustado como mocinho de Terra Vermelha, tá, gente? Próxima novela do Val Cicca. O Arnold será o vilão da próxima novela do mesmo. Ele já fez o vilão, gente? Eu acho que não. Né? Então vai ser interessante ver ele com outra faceta. Agora eu tô curioso pra saber quem vai ser o protagonista. Bem, pessoal. A morte do Tenório, tá, gente? Pantanal acontecerá na próxima segunda-feira, dia 3, tá, José Rubens? Na cena, o Seeds acerta Tenório com a Zangai. O que que é Zangai? É uma arma, é? O que que é isso, gente? Aí eu vou dar um Google. Pera aí. Bem, se a minha pesquisa é como vocês viram. Eu não falei nada aí, gente, porque eu e o... Né? Enfim. O Google agora, tá, gente? Não tá mais gravando, tá? O áudio quando a gente grava, assim. Só quando a gente entra no site, né? Já faz um certo tempo que tá assim. Mas pela minha pesquisa parece ser um tipo de lança, né? Mas enfim. Depois que Isaac e eu levo um tiro no peito dado pelo grileiro, tá, gente? Ferido pela Zangai, a de Assis Tenório leva um bote de uma sucuri. O que arrasta rio adentro. É, né? Enfim. Triste fim, né? Mas merecido. Muito merecido. Pessoal, no final de Pantanar terá casamento de Zé, Fafiló e Irma. Olha só, todo mundo casando após o ter návio se... Hum, uma volta, pessoal. Um come back. Após o cancelamento de uma desantransformação que seria escrita por ela, a Priscila Stenman voltará no ar como atriz e vai na fé como uma professora de ginástica. Pra quem não sabe, eu acho que vocês devem estar olhando pra ela e falando hum, eu conheço essa mulher de algum lugar. Ela é aquela irmã safada da Elisa de Totalmente Demais, né? Que se passa por morta, chofia. Ai, foi ela! É ela! Gente! Ah, mas também a foto não tá ajudando. Também eu corto a foto aí com o negócio do meio, mas enfim, pra quem não sabe, é ela. Gente, olha, ela se juntou com o Jacaré naquela novela. Mas eu sabia que ela era bandida, eu sabia que ela não tava morta. Aí eu reviveram o negócio de uma novela de quase oito anos atrás. Mas enfim... O sertão vai virar marra, dá no coração, com medo que algum dia uma também vire o sertão. Engraçado que eu imito um instrumental certinho, não sei se vocês já repararam. Aí o Vigílio, desde de Amores Verdadeiros, eu reparei, foi que você imita certinho. Tá com saudade, né? De eu imitar... Calma, Vigílio, calma. Vou imitar de novo, para de rir. Eu, hein? Seu baianinho arretado. Ah, mas eu me divirto aqui brincando com vocês, viu? Enfim, gente, né? Bora gravar. Bem, deixa eu ler o título, né? Acho que nem leu o título. Mais capítulo, sucesso de audiência, Mato Sertão, esticada pela Globo, pois pesquisa. Ai, meu pai, já vai esticar a novela. Vem mais barriga, né? Enfim, não sei pra quê. No fã das seis da Globo, Mato Sertão será esticada pela emissora. O fã de escrito por Mário Teixeira foi aprovado pelo grupo de discussão provido pela rede. Com isso, a história terá três semanas na lenda planejada inicialmente, de acordo com informações divulgadas em 548. O crime dos bastidores e dos profissionais envolvidos nos trabalhos também é ótimo, tá? Vamos lá, tá, gente? Nas primeiras quatro semanas no Amar, tá, gente? Acumulou mais audiência do que sua tecessora. Chupa, Watson. No tic-tac, tic-tac. No tic-tic, tic-tac do... Pode rir, fã, ria. Estou rindo, e muito. Ai, adoro. Além do Larissa. Enfim, segundo a coluna da jornalista Patrícia Cogutti do jornal O Grupo, Boa novela protagonizada por Isadora Cruz, Candoque, Sérgio Guiz, Sérgio Paulinho, Barra Mendes, anotou 20 pontos de média. Do mesmo período, a trama de Larissa Manoela, tá, gente? Teve média de 17 pontos. Enquanto nos... Gente, até nos tempos do Imperador teve mais do que a lenda lá. Chupa de novo, mais. Tem mais alguma coisa aqui pra ler? Tem mais não, tá? Aí, antes de ser esticada em três semanas, a previsão era que a história ficasse no ato a 3 de março de 2023. A trama será substituída por Amor Perfeito, de autoria do Carragir e Júlio Pfister, no dia 27 do mesmo mês, né? Já que mudaram aí tudo, planejamento original. O que vocês não acham de Mato Sertão? Vocês gostam, não gostam? Eu não assisto todo dia, mas quando eu assisto, eu gosto. Eu acho que Mato Sertão, ele tem algo ali de cordão e cantado, talvez seja em ambientação. Só que cordão e cantado, não sei se vocês se lembram que cordão e cantado era uma novela de época. Mato Sertão, quem for bem desatento, até pensa que é uma novela de época, né? Mas não, é uma novela atual, ela se passa nesse ano, né? De 2022. É uma novela que se passa nesse ano, né? E... Ela também tem um quê de Frodo Caribe? Eu acho que é por causa desse lance, né? Da mocinha que é enganada pelo vilão e fica com ele. Eu me lembro que a personagem da Grazi Massaferi, Frodo Caribe, tinha até um filho homem também, que é o mesmo caso da Kandok. Então, quem olha assim, pensa, né? Logo, ai meu Deus, né? É um remake de Frodo Caribe? É um remake de cordão e cantado? Não é remake de nada. Mas tem essas similaridades aí, se você parar pra prestar bastante atenção. Mas é uma novela muito boa e tá fazendo sucesso e merece, né? A Globo aí, respirando aliviada no horário das seis, né? E o horário das sete? Será que vai na fé? Vai conseguir fazer a Globo respirar de novo? Vamos aguardar, né? Pra descobrir. E aí, gente, há 28 anos atrás, é que eu bestiava só o nome do horário das dezoito, de Marcelo e Moraes, com a direção de Núcleo, Jornal do Bri. Foi a história da Boa Patrícia, a Fundação e Leonardo Vieira e foi só com 44 pontos. O engraçado é que é uma novela que foi muito pedida, muito pedida, quase voltou em 2001, não vale a pena, tá? Só que a Globo trocou por história de Amuco. E tipo, olha a curiosidade de milhões, sempre, né? Engraçado que ela voltou, ano passado não veio, mas ninguém deu muita atenção pra ela. A galera enchi, enchi, saco, reprisou e... Quer dizer, fez sucesso, fez, mas não senti que fez tanto, como a galera tava sempre apontando, meu Deus, meu Deus, repriso. Reprisou, passou em branco. Na minha concepção, né? Cada um tem a sua. Mas valeu a reprise, passou uma novela muito boa, muito... É muito fofinha, né, gente? Uma novelinha perfeitinha. A gente não ia chegar para o futebol dos milagres. Diagnóstico em direção de núcleo de Marlos, Paula foi reprisada por Cabrinha, por Tecumar, se for bem, para a Venecenta, conquistando 44 pontos. E que realmente nunca foi reprisada, não vale a pena. Eu acho que é um título de uma novela que pode até vir, né? Acho que... Eu acho que a Globo poderia tomar vergonha na cara e apostar em uns títulos que ainda não vieram, não vale a pena, que eu acho que tem potencial de ir bem Espró de Coração, Porto, duas caras. Eu acho que pode ir bem, né, ainda. Não acho que envelheceu. Ela quase, tá, gente? Foi reprisada em 2006, né? Só que a Globo não conseguiu a liberação. Acho que em 2019 veio... Ah, não, foi em 2020. Foi por aí que veio no vivo. E aí? Vocês gostam dessa novela? Não gostam? Muita gente não gosta por causa do teor dela que diz que é pesada. Diz também que tem esse negócio da religião, de manjar, essas coisas. É preconceito, né? Enfim, é uma boa novela. Ah, gente, é mentira. Chegava a figura de uma novela. Bina tá, gente, né? Com a direção de núcleo de Ricardo Watson. Vou ser usado para a Helena Rinaldi, Falação e Adriana Stelves. Estou 30 pontos. Eu acho que esse ano ela volta no vivo, eu acho, né? Que vai voltar agora em outubro ou novembro substituindo um beijo vampiro, né? Enfim, é uma boa novela. Eu acho que é uma novela que tem até uma memória afetiva bem interessante. Foi reprisada em 2007, não vale a pena. Incrivelmente, eu acho até que tem perfil das duas e pouca da Tati, se a grupo quiser tentar. Não sei. Vocês apoiam? Enfim, ó outra marquês. Aí, ó. Mas enfim, né? Nossa, como é bonito, né? Esse casamento primaveril em penotono. Do VG. Pois é, leia a notícia. De perto, né? Caso de anos eu quiser chegar no fim para isso, eu vejo que era uma coleção da Negrindade de Vendas Inesquecíveis, né? Gêmeas Paula e Thaís, Camila, Vitanga, Rostro e Moura e Fábio Sossão. Ele agora... Todas as novelas aqui que eu falei tá ele no elenco, né? Enfim. Eu não vou lá com 55 pontos no seu último capítulo, finalizando assim com 42,9 de média geral, né? Ai, meu pai. É porque eu rio, rio, rio. Ai, gente. Mas enfim, é uma boa novela e inclusive eu acho que tem perfil para o Vale a Pena, né? Quem sabe não rola o Repeteco em breve. Mas, gente, é 10 horas atrás da Negrindade de Vendas Inesquecíveis, eu me lembro, eu me lembro. Protagonista da Negrindade do Mundo tá exando e lendo da Negrindade de Abril 33,7 final, totalizando com 30,1 de média geral, maior índice da faixa desde 2010. Tá, gente, né? É um fenômeno, né? É uma novela gostosa, temporal, ritosa e logo, logo ganha uma segunda reprisa. Tenho certeza. Bem, pessoal, bote do dia 24 de outubro, substituindo a uma gêmea, agora não viva atrás de volta, grande sucesso, força de um desejo. A trama foi escrita por Gilberto Bragg e Sidney Ocler e exibida originalmente entre 2000, 2000, o quê? 99 a 2000 da Globo, às 18 horas. Malu Mader vivia a personagem principal Esther. Tá aí, viu, gente? Voltou em 2005 no Vale a Pena, surpreendendo todo mundo. Uma novela relativamente boa, interessante e que o Marquês aí queria muito ver, né, Marquês? É, fã, finalmente, né, Desde 2019, ou seja, três anos, né, pra essa reprise finalmente sair. Enfim. Eita, vai é viciada no Quai, viu? Essa é viciada no... Ó, ó, ó. Vai ter um vídeo que eu assisti agora interessante. Vá, conte o motivo de ser interessante. Eu tô procurando aqui, eu acho que não passa mais não, né? Passa. A mulher falando que... O que que a mulher tava falando? A mulher falando que... Ô, não passa mais não. Tu curtiu o vídeo? Essa aí. Essa aí? Essa aí, peraí. É pra quê? É pra você... Ô, você muda o teu jeito de ser, o teu modo de agir. Ô, você pensa que todo mundo é besta? Você pensa que todo mundo é besta? Se você for sair hoje, cuidado. Não, você... Se... Quando você sair hoje, cuidado, porque tem alguém e botou o detetive pra lhe vigiar. Você tem que olhar pra um lado e pro outro. Será que não é um... Será que não é um desses vídeos aqui dela, não? Deve ser. Eu tinha visto se foi isso. Ela tava com o cabelo preso, parece. Queria que não vire pra ver? Eu fiz se foi isso. Não foi nada. É um conselho, querida, cuidado. O teu marido pode ser o seu marido do teu sonho. Calma lá, bora procurar pra ver se a gente acha. Calma, eu acho que a gente achou o vídeo. É esse aqui? Armadilha contra você. Quando você sair de casa hoje, preste atenção, procura ver quem tá te seguindo. Procura olhar pro lado e olhar pra outro. Fica a dica. Porque colocaram o detetivo atrás de você. Vem, armadilha contra você. Quando você sair de casa hoje, preste atenção, procura ver quem tá... Eita, mulherzinha viciada no... Ah, manda uma coisa aí pra linha, vem cortar o cabelo de toco. Um dia pra puder ser hoje e amanhã. Cortar o cabelo e fazer a barba. Ele mandou. É isso? Por favor. É isso? Só isso? Viciada no quai. Eita! Eita! Viciada! Isso aqui já tá falando aí é muito interessante. Muito, muito, muito. Quando você sair de casa hoje, preste atenção, procura ver quem tá te seguindo. Procura olhar pro lado e olhar pra outro. Fica a dica. Porque colocaram o detetivo atrás de você. Eita, será que tem alguém aqui? Tá repreendido, não tem mais o seu versão. Ai, meu Deus. Calma lá, já vou mandar. Arroba F, bom dia, tá, pessoal? Se vocês têm, meu Deus, minha mãe fica conversando aqui, sabendo que eu tô gravando, não é brincadeira. Mande vocês também assim. Mas enfim, arroba F, bom dia, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Vai lá me seguir no coin, a falar, o texto é tão legal, mas vem aí, desconcentrou. E eu sou uma pessoa que eu tenho isso. Se eu for desconcentrado, eu perco totalmente minha linha de raciocínio. Então, por isso que eu fico sempre assim, calmo, respirando, né? Pra lembrar. Porque se deixar, eu esqueço, né? Enfim, arroba F, bom dia. Isso aí eu nunca vou esquecer, porque afinal de contas é o meu arroba e todos os redes sociais não tem como esquecer, né? Mas enfim, às vezes num texto tem, mas o arroba do fã, não. Aí, é até um trocadilho legal, né? Você pode esquecer mil coisas no seu dia, mas o arroba do fã, nunca esqueça, é arroba F, bom dia. Ih, olha a rima! O Brause, o que se cuide. Tá viciada no... Rapaz, que mulherzinha viciada, hein? Eita, Natália. Tá viciada no... Ai. Vamos falar da fazenda, pessoal, porque o Vini venceu a prova do fazendeiro da semana e é o novo fazendeiro, né? O Vini que tá detestado... Ai, gente, esse menino se bater numa roça, não volta. Tá aí uma pessoa que se bater na roça, não volta. Quer dizer, tem outras pessoas também, né? Mas tem... Sempre aquele nome principal, ele não volta mesmo. Gente, olha, esse menino fala tanta merda, só quem acompanha a internet, por exemplo, minha mãe, às vezes, que tá assistindo só o programa em si, vê uma ou outra coisa que fala, ah, é um menino meio bufado, mas só quem realmente tem internet sabe o tanto de merda que esse menino já falou e vai falar, né? Mais uma semana aí. E agora, fazendeiro, né? O que é bom, porque ele vai se quebrar todinho, né? Vai fazer... Ele já é uma pessoa equivocada, imagina ele agora com chapéu, né? Vai ser mais equivocado ainda, o que pra reality show é ótimo. Precisamos de mais pessoas equivocadas. Vini, gente? Conseguiu se livrar da Berlinda e venceu a prova do fazendeiro da fazenda. Ingrid Rose, ou coitada da Rosiane? Coitada, gente, né? A prova demorou, só ela. Ai, Galiste, eu não sei se eu vou pular, que a prova era assim. Aqui, por exemplo, aqui na minha casa tem esses pisos quadrados, né? Era tipo assim, era uns quadradinhos, tinha um número e tinha no meio o chapéu do fazendeiro, aí você tinha que pisar. Ou você ficava em pé, ou você... Tipo aquela prova do passo-repassa, que você tem que pular do negócio, aí uma é falsa e você cai, aí você tem que retornar lá pro ponto que você parou, né? Enfim, é bem legal a prova, eu gostei, mas a Rosiane fez a prova demorar bem uns 20 minutos, só nesse negócio. Ai, Galiste, eu não sei se eu pulo, Galiste, eu pula, mulher! Perturbação. Ai, ai, que também estava na disputa, foram direto pra roça, ao lado de Débora, tá, gente? Que já está na Berlinda, por ter sido vetada da prova por Rosiane. Olha, eu acho que a Rosiane, eu acho que a Rosiane fez um grande erro, a Rosiane vai ser eliminada por burrice. A Kerline chegou lá e ele falou, Oi, você tem que vetar o Vini, o Vini, se ir pra roça, ele sai. A Kerline falou isso, né? A Rosiane simplesmente foi ouvir com pétala, dona da verdade, mandada por Deolane, a Deolane é assim, né, ela é tão mulher, tão mulher, tão peituda, mas por que ela não foi lá pra Rosiane e mandou? Né? Não, ela mandou a secretária, que é a pétala, né? Ai, vai lá, fala pra vetar a Débora, vetou, vai ser eliminada a Rosiane, hoje, besta, né? Enfim, bora falar um pouco sobre essa formação de Berlinda aí, né? Mas me diz o que você achou, você gostou do Vini, fazendeiro? Eu não gostei, mas eu acho, né, gente, que pro entretenimento em si, realmente vai ser melhor que a Rosi seja eliminada, porque não faz tanta diferença, né? Bem, gente, como eu falei, né, Débora, Ingrid e Rosiane estão na segunda roça, e eu quero saber de você aí, quem você quer que esvaze da fazenda? Ah, eu não suporto a Débora, ela é muito vitimista, eu quero que ela saia. Ah, e a Ingrid é muito quieta, muito pronta, eu quero que saia. A Rosiane é pau-mandado do grupo da Deolane, eu quero que vaze. comente aqui embaixo, ou então comenta aqui por que a pessoa que você gosta deve ficar, já que na fazenda, eu tô associando, porque eu acho que a gente tem muito isso por causa do Big Brother, né, que é de sair, mas na fazenda não é pra sair, é pra ficar. Eu cometi até um agafe agora, né, porque não é pra sair, é pra ficar. É o costume, né, do Big Brother, sair, sair, sair. Ai, mano, tem umas pessoas aí que já participaram da fazenda, que se fosse sair, sair mesmo, saia com alto nível de rejeição, viu? Tem umas pessoas aí que, enfim, Carol com cá, ia respirar tranquila. Mas é porque a fazenda tem esse negócio que é pra ficar, é pra ficar, não é pra sair. Mas enfim, tá, gente, bom, eu vou botar na enquete aqui pra, eu já, vou botar na Rosiane que eu sei que, ah não, ficar não, tô fora. Ai, não vou botar na Débora, vou botar na Ingrid, odeio a Ingrid fazer uma cara de sofrimento na foto. Ah, porque é foto da Roça. Ai, deixa eu ver o resultado. Débora, 36,45, Ingrid, 27,58. Gente, a Rosiana com 35,97. Gente, será que vão tirar a Ingrid? Ai, será? Ai, não duvido também não, porque ela é bem fraquinha no jogo, viu? Na verdade, pra mim, tanto faz sair a Rose, tanto faz sair a Ingrid. Mas pro grupo da Deolane, de certa forma, né gente, né, ficar um pouco mais a tempo, porque a Deolane foi muito burra, ter botado a Débora. Não era pra ter botado, ela tá dando pra Débora justamente que a Débora quer. Ela deveria ter transferido os votos todos, ela até falou isso depois, né, deveria ter transferido pra Babi. Enfim. Meu Deus, a RedeTV vendeu a sua programação do próximo domingo, dia 2, dia das eleições, das 17h às 19h. Neste horário, você vai divulgar, tá gente, os primeiros resultados do preito eleitoral. Enfim, né, rotina. Eu tenho a impressão que a RedeTV mais vende horário do que realmente produz programas. vocês estão vendo? Eu tenho. Você leva a impressão. E pessoal, tá na hora de eu finalizar aqui o nosso GF, mas antes, tá gente, deixa eu divulgar o meu TikTok pra vocês aí, tá? Como já é de costume, sempre a divulgação do TikTok fica por último, né? E antes de eu encerrar o vídeo, às vezes tem mais uma ou outra notícia aí, mas geralmente, né gente, né, são só a divulgação mesmo e a última cabeça, mas vamos lá. Arroba F, bom dia, se você, tá gente, tem TikTok, quer me seguir ou então quer ter um conteúdo extra do fã, embora eu nem sei qual foi a última vez que eu postei, acho que foi em... julho ou agosto, não, não acho que foi em julho, não. Gente, foi em julho, já tem dois meses, meu pai, que eu não posto nada. Tem o vídeo da TV Brasil lá, eu tava até com o cabelo ainda, sem pratinar. Vou postar, pelo amor de Deus, vai, seu nome cobre. Vou começar a cobrar, hein, fã? Vou começar a cobrar. você gosta tanto e a gente gosta tanto também dos seus vídeos, né, de curiosidade, tudo fã, se esforça, para não usar um vídeo por semana. Ai, gente, é muito trabalho aqui, enfim, às vezes eu fico com preguiça, mas eu vou me esforçar, eu vou me esforçar um pouquinho, vou me esforçar um pouquinho, para trazer mais vídeos para vocês no TikTok. Mas, enquanto isso, você vai lá e me segue, vê os meus vídeos antigos, acho que tem uns 50, 40 vídeos lá no TikTok, vai lá ver, Arroba F, bom dia. Adai, o que é Deja Vu? Deja Vu atingiu um bilhão de streamers no Spotify. Se eu nasci em um livro, eu vou te tornar a primeira artista feminina a ter três músicas solo, de um único alba atingindo um bilhão de streamers a cada no Spotify. Ou seja, Drive the Lysers, tá, pessoal, né? Good for you, e Deja Vu, e eu não duvido de Tridor, logo, logo aí, tá, gente, chegar aí a quase um bilhão, né? Enfim, são ótimas músicas, eu acho que essas três primeiras músicas que ela trabalhou, né, pro álbum dela, foram algo muito legal, né? Foram ótimas escolhas pro álbum, Drive the Lysers é uma música que eu, eu particularmente não gosto, já tentei ouvir várias vezes, ela me empolga em alguns momentos, né, mas depois, sabe aquela música que te empolga, mas te desempolga mais do que empolgar? Em alguns momentos eu sinto que ela é bem acelerada, assim, bem boa, e tem momentos que eu, enfim, mas ela é uma música que se deixar eu escuto, mas é aquela música que te desanima, sabe? Quando foi eu, eu acho uma ótima música, ela é atemporal, daqui 10, 20 anos ela vai estar sendo tocada e as pessoas vão cantá-la, né? E Deja Vu também, eu acho Deja Vu uma música que no início ela pode parecer um pouco lenta, eu acho que é até feita isso de propósito, ela começa lenta, é aquele tipo de música que, diferente de Drive the Lysers, ela cresce com o passar, pelo menos pra mim, a minha impressão, ela cresce um pouco com o passar da letra mesmo, e até mesmo da melodia, né? E no final você já tá lá cantando, A, D, U, K, D, E ela vem ser super radiofônica, né? Enfim, foram três ótimas escolhas pra single, eu sempre falo isso, né? Depois veio Brutal e Tridor, que foram boas escolhas, só que vieram na minha concepção um pouco tardezinho, eu acho que poderiam ter vindo antes, até mesmo pra dar espaço pra um sexto, último single, ia ficar desperdício, ia ficar desperdício, meu pai, mas poderia ter rolado ali de dar espaço, de vir um pouquinho antes, pra pelo menos vir ali, né? No final do ano, no início desse ano, mais um single, mas não aconteceu, e nunca mais acontecerá, porque a era já terminada, né? E agora já tá produzindo o segundo álbum. Enfim, o que vocês acham dessa música? Gosta ou não gosta? E o Creep? Gosta ou não gosta? Comenta aqui. Inclusive a menina que faz o Creep, tá gente, né? Que a menina que ela fica se comparando, tá na Justiceiras, que é um novo filme da Netflix, que eu ainda não vi, mas quero ver, tá? A gente tá falando que tem a Camila Mendes, que tem a... Ai meu Deus, a... Aquela... Me tá o nome da menina, não. A Maya, a Maya. Alguma coisa disso, né? De Trinks, a Robin, eu me esqueci o nome, quer saber o nome dela, coloca aqui embaixo pra me salvar, em nome de Jesus. Yeah. Sem lágrimas pra derramar, gente. Ariana Grande é a quinta artista feminina mais assistida no YouTube esse ano, com mais de 1,25 bilhão de visualizações com seus videocripes. Ou seja, incrível, né? Como a... É por isso que eu falo que a Ariana é uma das maiores da Idrusha, porque esse ano ela não lançou nenhuma música, e duvido muito que vai lançar, né? Mas os videocripes dela, tá gente, né? Que é o caso que eu tô falando aqui, dos clips, estão sempre sendo reassistidos, né? Ou conhecidos por muitas pessoas, né? Ou então, quem sabe, até suas músicas mesmo. Então é uma artista que, mesmo não estando presente com coisa nova, consegue irritar até as coisas mais antigas que ela lançou. Enfim, é um artista realmente completa, né? Se a gente parar pra pensar. E aí, qual o seu creepy favorito da Ariana Grande, tá? Conta aqui embaixo. Ah, eu não sei qual é o meu creepy. Tipo, eu falo assim, mas eu não sei, eu gosto de tanta coisa, sabe? Da Ari. Eu gosto muito do creepy de Thank You Next. O meu primeiro creepy favorito da Ariana, isso foi lá em 2019, tá? Foi Thank You Next. Porque eu acho o Thank You Next incrível por causa dessa temática dela fazer referência a vários filmes, as apimentadas, né? Legalmente Loira, Meninas Malvadas, De Repente 30. Eu acho, eu tava até revendo o creepy de Thank You Next ontem, eu falei, gente, como a Ariana foi genial ao pegar essas referências e colocar. Mas hoje eu não sei se Thank You Next é o meu creepy favorito, porque tem Breeding, que eu acho o creepy de Breeding a coisa mais linda do mundo, aquela cena no final, ela se jogando no céu, se balançando, eu acho aquilo a coisa... Então eu não sei se é Breeding, não sei se é Thank You Next, não sei se é Positions, que eu amo também a Ariana como presidenta, né? Enfim, eu não sei dizer pra vocês qual é o meu creepy favorito. O meu creepy favorito seria de uma música que não foi single, que eu acho que todo mundo já sabe qual é, se tivesse seria. Mas infelizmente, não sei, sabe? Eu quero jogar essa pergunta pra vocês. Tá sabonetando, Fato? Pelo menos em uma vez da vida estão sabonetando. Não sei, porque todos os creeps dela, No Tears I Love To Cry, é perfeito, Gods I Love, Protect For Real, que creep perfeito, então não sei qual é o maior creep dessa mulher, né? Fora outros também, Brick 3 é maravilhoso, ai gente, puta que pariu, essa mulher é uma hit maker, que só Jesus na casa. Bem pessoal, nosso GF de hoje tá terminando, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus e ó, não se esquece que amanhã eu tô de volta. Fechou, combinou? Bem, ei, u, u, ei, ri, u, u, eita, vocês focam realmente em mim. É, não tem como não ser irresistível, principalmente com esse cabelo loiro. Não, não.